Pessoal, como prometido para vocês, não deu para nós fazermos aí a nossa live e também ao vivo nosso sorteio, então estou gravando aqui para nós, hoje é dia 22 do 4, o dia que a gente ia fazer o nosso sorteio, como tem 16 pessoas que deixaram ali o seu nome e a sua carteira, então eu vou dar aí o token para os 16 pessoas, são 10 tokens da CryptoTips e também os tokens da Axloteric, que é uma loteria que vai ser dia 30 de dezembro e vai ser um sorteio e quem não foi sorteado pode guardar o token, como ele já está criado esse token dentro da plataforma da Axl, se torna um ativo da Axl, então ele tem comércio e continua tendo comércio da mesma forma. Quanto mais tempo passar, quanto mais Natal vierem para frente, e isto o token se torna mais antigo, e o token se tornando mais antigo, automaticamente ele vai ter mais valorização, porque é o primeiro ano, segundo ano de loteria, é o segundo ano de sorteio, então daí tem o terceiro, tem o quarto, e quanto mais antigo fica os sorteios, mais valor pega os tokens antigos dos primeiros sorteios aí, tá bom? Então a CryptoTips é uma plataforma de NFT, um NFT bem consolidado já no mercado, você pode tentar ganhar aqui ó, ganhar aqui um free, pode ganhar aí de repente um token free, não sei se você vai ganhar, mas dá para tentar aí, mandar um e-mail lá para eles, tá bom? Então, como prometido aqui, agradecer também a todos que deixaram aqui a sua carteira, vamos ver aqui do pessoal, para mim dizer o nome deles aqui, para a gente pedir um obrigado, e vou mandar então os 10 tokens, os 10 primeiros de cima para baixo, de cima para baixo, que foram os primeiros que deixaram a carteira, e depois a gente completa aqui com o Axe Loteric, né? Bom, vamos agradecer aqui a todos o pessoal, que está sempre participando, está sempre entusiasmado em coletar os tokens, e isso é muito gratificante, né? Saber o interesse de todos. Então nós temos aqui o Daviro, que deixou a sua carteira, muito obrigado, o Papa, o Silvan, o Carlos Gentibô, o Carlos da Silva, o Jefferson Cardoso, e o Tyler Santos, Daniel, a Nayara, o Agetec, e o EGP ganhando dinheiro da NET, deve ser um canal aí, dá para vocês também se inscrever, Sami82, Simone Cross, Juliano, o Hélio, o Tom, o Global não deixou a carteira, e o Wagner, né? São essas pessoas que interagiram ali com a gente. Então, nós vamos fazer o sorteio para essas pessoas aí. Primeiramente, nós vamos mandar aqui os tokens, né? aqui do, vamos ver quem foi o primeiro, vamos pegar aqui um por um, tá certo? Vamos pegar aqui, vamos pagar para os 15 já de uma vez, os 15 primeiros, né? O Daviro, vou pagar aqui para ele, esse token aqui, mandar lá para o Daviro, coloca aqui, incende. É isso aí, vamos ver se ele vai sair daqui, ó, saiu de lá já. Não precisava nem ter, não precisava nem ter atualizado a página, né? Vamos ver aqui, quer ver? Voltando de volta. Espera aí. Travou. Tá certo? Vamos mandar aqui para o próximo, então, que é o nosso amigo Papa... Papa... Papa TRTGA. Vamos lá, mandar para o Papa aqui. Esse token. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa carteira está errada, mano. Vamos ver aqui de volta. Eu acho que a sua carteira está errada, hein? Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos andar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não é céu, é transferir. Vamos transferir. Aí. Tá certo. Já foi. Vamos pegar o próximo aqui, que é o Silvan. Vamos mandar aqui para o Silvan. Vamos mandar esse aqui. Transferir o token. Um toque para o Silvan já foi também. Mandar aqui um toque para o Carlos. Carlos também. Vamos ver. Vamos mandar agora também para o Jeffé. Vamos lá. Transferência completa. Então, beleza. Vamos ver aqui. Estou mandando esse aqui agora. Foi. Jeffé. E agora vamos pegar aqui. O Tyler. Muito obrigado, Tyler. Vamos pegar esse aqui. O Tyler. Vamos lá ver. Já foi também. O Daniel. Vamos lá, Daniel. Foi lá para o Daniel. Vamos contar aqui agora. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete para o Daniel. Agora vamos mandar aqui para a Nayara. Mandar o Rosa para a Nayara. Vamos mandar aqui. Ok Nayara. Obrigado. Sete. Oito. Nove. Estrauma. Olha aí o que acontece. Vamos ver aqui. Certinho. Vamos mandar aqui. Vamos mandar aqui o roxo. Ok. 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 Muito obrigado, Agitec. O de Paula não deixou aqui a carteira. De Paula não deixou a carteira. De Paula. Não deixou a carteira. Não tem como mandar daí, Mano. Vamos aqui. Ok. Está certo? Agora aqui o... Vamos ver aqui o quanto deu lá. Vamos ver. Vamos ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez toques. Então agora vamos pagar aqui os outros cinco. Vamos pagar desse aqui agora para a Samy. Do Atomic. Vou ter que entrar aqui, então. Aqui. Espera um pouquinho que eu vou entrar aqui já para finalizar. Bom, agora vamos pagar esse aqui agora da loteria. Vamos mandar lá para os meninos. Aqui transferir. Vamos ver quem que é o próximo aqui. É a Simone. Não. É o Samy. Vamos lá, Samy. Vamos colocar aqui. E enviar. Vamos colocar a intenção. Vamos ver. Ok, Samy. Vamos lá para o próximo. Simone. Muitíssimo obrigado, Simone. Vamos ver aqui agora. Vamos passar para um. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver aqui. O que ele falou ali. Uhum. Ah, tá. Aqui era para cancelar. Vamos cancelar. Isso aqui é outra coisa. Espera aí. Ok. Vamos voltar de novo. Ok. Vamos andar para o próximo. Vamos achar aqui no que está o. Drop Games. Vamos ver aqui. Cadê? Vamos achar de novo. Achei aqui de volta. Vamos lá mandar. Ok. Agora eu vou mandar lá para o. Para Simone. Mandar para Simone. Ok, Simone. Vamos lá. Vamos lá. Com sucesso. Vamos pegar aqui o próximo. É o Juliano. Obrigado, Juliano. Obrigado pelo incentivo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos tocar loteric. Aqui. Certo. 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 Ok. Ok. Vamos andar. Ok. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Aqui o nosso amigo Hélio. Obrigado, Hélio. Vamos ver aqui agora o Hélio. Vamos mandar esse aqui do Hélio. Vamos andar. Ok. Ok. Mais aqui agora quem é. Depois do Hélio é. Blenny. Certo. Blenny. Ok. Vamos colocar esse aqui para o Blenny. Blenny. Beleza. Transferir. Ok. Blenny já foi ok. Vamos mandar aqui para o Tom. Mais um aqui para o seu Tom. Ok. 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 Mais um aqui para o seu Tom. Ok. Seu Tom já foi. Esse Tom deixou a carteira. E o nosso amigo Wagner. Está sempre nos ajudando aí. Vamos ver aqui. Ok. 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 Não deu. Vamos escolher este. Vamos ir lá. Ah lá. Ua. Certo. Vamos ver aqui. O que deu errado. aqui deu certo agora do Wagner. Agora vai Wagner. Atenção. Ok. Então muito obrigado pessoal. Vocês que nos ajudaram. Mandei para vocês aí. São 10 tokens. 10 tokens desse aqui. E daí. Mais alguns tokens da Axio Oficial Loteric. Tá bom. Tá bom. Espero que vocês aproveitem bem esses tokens aí. Lembrando que todos os tokens criados na plataforma da Axio. São ativos da Axio. Então cada vez que a moeda valoriza. Os tokens também automaticamente valorizam. Tá bom. Muitíssimo obrigado. Semana que vem a gente faz mais um sorteio aí. Ou a distribuição de alguns tokens. Tá certo. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Agradecer aqui também. O pessoal aqui da. Da CryptoTips. Que nos ajudaram com os seus tokens. Tá bom. Valeu. Muito obrigado. Fica com Deus. Vou te aguardar. Você aí nos próximos vídeos. Tchau.